Música Fala pessoal, Savitz na área E no vídeo de hoje galera, quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho de gameplay Dessa vez galera, eu quero trazer mais a gameplay de fundo E queria avisar vocês de algumas coisas, informar vocês de algumas coisas que tem acontecido nos bastidores Que tem, tão sido descobertas e que muita gente não fala Mas, são coisas pequenas, mas eu juntei bastante coisa aqui pra vocês Então tem muita coisa legal, muita coisa interessante Então fica até o final do vídeo aí, porque tem muita novidade legal chegando, tá? Vamos começar aqui por uma coisa que eu já tinha meio que soltado no meu Instagram, tá? O link do meu Instagram tá aí na descrição, pra quem quiser ver E se você ainda não me segue, me segue lá O que acontece é, quantas seasons a gente vai ter no MW, tá? Eu tava vendo alguns vídeos de gringos sobre isso, de pessoal que tinha descoberto É, o pessoal que faz o data mining do jogo, ele já tinha descoberto 6 emblemas diferentes Pras seasons que eles dão, né? Pra quem não sabe, quando você chega no nível 55, a cada nível que você passa Você ganha aquele cartãozinho lá Completando 10 de cada um você ganha o embleminha e o embleminha vai ficando mais da hora Eles já tinham descoberto 6 variantes desse embleminha Faz um certo tempinho que eu postei isso aí no meu Instagram, faz umas duas semanas E recentemente, galera, eles descobriram Por meio de um vazamento sem querer Que o game realmente vai ter 5 seasons, tá? Provavelmente, todas as seasons vão ter os 60 dias que teve nessa primeira season É, mas não tem nada cravado, tá? Eu, se fosse cravar Eu diria que cada season vai manter os 60 dias Uma possível mudança Seria eles alterarem um pouquinho a velocidade de progresso Deixarem um pouquinho mais rápido e colocarem 45 dias na season Pra poder trazer mais conteúdo Se eles verem que a galera for debandando bastante Mas, a gente tem que esperar pra ver Mas o que importa é As seasons são 5 seasons Oficiais, né? Tirando a season 0 Que foi a primeira que a gente teve que não teve o passe ainda Mas os emblemas da seasons estão lá no meu Instagram Então confere lá É, tem alguns bem bonitinhos, tá? Então, se você não tá afim de fazer toda vez os 100 desafios Escolhe com um emblema mais bonitinho E faz lá, tá bom? Agora, uma outra coisa muito legal Que o diretor de arte do COD disse É que eles estão, sim, pensando e fazendo Um emblema Um emblema é foda Um emblema e uma calling card Pra você que pegou a NUC, cara Não sei se quem já pegou E depois que eles lançarem isso Já vai ganhar retroativamente Ela automático Ou se você vai ter que pegar outra NUC Pra desbloquear o emblema e a calling card de novo Mas, fica aí É bem legal Eu espero que eles façam alguma coisa Animada Por exemplo, o simbolozinho da NUC Quantas você pegou Alguma coisa assim Porque isso é bem bacana Quem vai atrás de NUC Quem corre atrás de NUC Gosta de mostrar quantas NUCs tem E tal Não é status NUC Não quer dizer que você joga bem Tem gente pra caralho que joga bem Nunca pegou NUC Mas, quem joga buscando isso Quem corre atrás É muito legal É muito interessante É mais uma coisa aí pra você Ir atrás, tá bom? É, agora passando pra Questão de comunicação do game O diretor de arte Já passou esse feedback pra gente E a Activision em geral Disse que a Infinity Ward Tá buscando meios De se comunicar melhor Com o público Porque eles acham Que tá um pouco defasado E realmente tá Eles literalmente largaram Eles... Obviamente eles tão ouvindo A comunidade Eles tão fazendo mudanças Que a comunidade tá pedindo Tirando o som dos passos Acredito que eles já arrumaram 90% das reclamações da galera É, uma reclamação Que não tem muito o que fazer É na questão dos mapas, tá? Porque os mapas não tem o que fazer E uma coisa legal É que eles disseram Que tão trabalhando Em mais mapas 6v6, tá? É uma informação oficial Eles realmente disseram Que agora eles tão focados No mapa 6v6 Que eles ouviram a comunidade E que eles tão Trabalhando o mais rápido possível Pra trazer mais mapas De 6v6 pra gente Então, se eu fosse chutar Eu chutaria que a Season 2 Vai vir com uma quantidade Bem grande de mapas 6v6 Porque... Eles tão cientes Que a galera tá odiando os mapas Eles tão cientes Que isso realmente Vai ser um fator Que vai declinar A quantidade de jogadores Muito rápido Se eles não consertarem isso Então... Eles provavelmente Na próxima Season Eu tenho quase certeza Que vão deixar um pouco Ground War de lado Vão deixar um pouco O 10v10 de lado E vão focar Bastante nos mapas De 6v6 Espero muito De verdade Que eles façam isso Porque realmente Tá precisando Cara, esse COD Eu não consigo jogar Nos mapas normais São poucos mapas Que eu me divirto jogando Eles não são bobos Eles obviamente sabem De tudo isso E por isso que A playlist de Shoothouse 24-7 voltou Por isso que Tá agora com a playlist De Shipment 24-7 Porque são mapas Essências do COD Óbvio Tem muita gente Que odeia a Shipment Tem muita gente Que odeia a Shoothouse Mas é a galera Que gosta de jogar Um pouquinho mais cadenciado A grande massa do COD Gosta desse tipo de massa Gosta desse tipo De putaria Dedo no cu E gritaria Os caramba A galera gosta Desse tipo de mapa Eu gosto bastante Eu tenho jogado Só Shipment Só Shoothouse Inclusive Vai uma dica aí Pra que você Tá buscando Fazer camuflagem Mesmo que você Não goste da Shipment Cara É um avanço Absurdo Que você consegue Jogando nela Então foca nela Nessa gameplay Acho que eu tô tentando Pegar a baixa montada Eu não sei o que eu tava fazendo Cara Essa gameplay é muito legal também Eu tava jogando com meu irmão E a gente viu Que os caras não tá Conseguindo capturar a bandeira A gente falou Porra Vamos tentar ganhar de zero Infelizmente não foi de zero Mas Foi uma vitória bem top Agora Duas informações Muito legais Que tão chegando aí Uma foi confirmada Oficialmente Que neste mês De janeiro Vamos ter a adição De slots extras No COD Ou seja Você não vai ter só Aqueles 5 slots Que você tem Por padrão Pra criar suas classes Você vai ter Provavelmente 10 15 20 Não sei se isso vai ser pago Não sei se A maneira que isso vai vir Mas Vai vir Tá Então este mês de janeiro Esperem mais slots Você que tá desesperado aí Por espaço Pra criar suas classes Fica tranquilo Que vai vir Este mês Tá Uma coisa muito Muito legal Que eles confirmaram também Vai ser A volta dos torneios De 2v2 Tá Não sei se eles vão trazer 2v2 e 1v1 Mas eles já confirmaram Que o torneio vai voltar Muito em breve E com novos bônus Tá galera Então é isso Cara Não esquece de se inscrever Galera Por favor Tamo crescendo muito rápido Tamo com 750 inscritos Agora Tô muito feliz Muito obrigado a todo mundo Que tá me assistindo Que tá acompanhando Que tá recomendando Pros amigos E é isso galera Essas foram todas as novidades Que eu consegui juntar Ao longo dessa semana E trouxe aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever Deixa o joinha Pra ajudar na divulgação E fui